Um assunto que está muito em alta hoje são os carros movidos puramente a etanol. Será que eles são realmente menos poluidores? Será que eles podem salvar os carros a combustão? Será que o Proálcool vai voltar? Esse é o Fala Aí, o quadro que a gente responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Bom, meus amigos, essa discussão obviamente ela começa a surgir porque vocês sabem que a partir de 2030 já tem vários países impondo restrições a produção de carros novos a combustão. Ou seja, eles estão incentivando alternativas mais limpas e que não agridam tanto o meio ambiente e também as pessoas, como por exemplo o carro elétrico. Essas medidas começaram lá fora na Europa, mas provavelmente vão acontecer aqui no Brasil também e até existe um cenário totalmente diferente do europeu com o brasileiro. Não só o europeu, o americano também. Cada país tem tratado o assunto de forma diferente, tem dado incentivos diferentes e isso é importante a gente entender. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu até recomendo que vocês entrem no site da KBB, ali no canal deles. Eu vou deixar o link inclusive na descrição deste vídeo porque além de eles terem muitos comparativos de carros, dicas de compras, avaliações de carros novos, lançamentos que muitas vezes tu não encontra aqui no canal porque, você sabe, a gente não é convidado para esse tipo de evento. raramente nos convidam. Além de tudo isso, eles também trazem o livrão KBB. Um assunto específico, eles escolhem uma coisa mais técnica e falam tudo sobre ele. Eu acho bem interessante porque tem um vídeo bem legal que fala sobre isso e sobre as modificações. Então eu vou entrar numa abordagem um pouquinho diferente. Vamos primeiro começar a entender como é que surgiu o motor álcool. Tudo começou em 1973, quando surgiu a primeira crise mundial do petróleo. Obviamente os Estados Unidos foram os mais afetados porque eles usavam aqueles carros grandes, pesados e com motores V8 que consumiam muito combustível, mas acabou sobrando para nós também, que tínhamos carros pequenos, mais eficientes, mas mesmo assim usávamos o mesmo combustível e acabou faltando para todo mundo. Em 75 o governo resolveu, na época era a ditadura militar ainda, ele resolveu criar o chamado Proálcool. Era um programa de incentivos do governo brasileiro que basicamente visava a criação de um motor que usasse um combustível que fosse renovável, produzido no Brasil e que não agredisse tanto assim o meio ambiente. E aí surgiu o etanol. Foi um programa que deu muita dor de cabeça para os fabricantes no início, afinal de contas o etanol tem várias características diferentes da gasolina. Ele é um combustível que agride os componentes metálicos, ele é um combustível que precisa ser aquecido, então em temperaturas frias ele não funciona tão bem. Na época a tecnologia utilizada era o carburador, então nós estávamos muito aquém da injeção eletrônica que existe hoje em dia. Se hoje em dia os carros com injeção eletrônica às vezes apanham nos dias frios, imagina um carro com carburador. Meu pai tinha uma marajó que ele chamava de espiriteira, né? Estava sempre... tinha que esperar esquentar para fazer funcionar o negócio. Era um inferno, estava sempre falhando. Bom, mas o fato é que em 1973 praticamente toda a frota brasileira já tinha a sua versão a etanol, tanto que foi o ano em que os carros a etanol venderam mais que a gasolina. Cara, tinha de tudo, de 147 a Galaxy, enfim, tudo que era carro absurdo tinha a versão a etanol. O problema é que na década de 90 o petróleo baixou de preço de novo. E aí, como a injeção eletrônica estava realmente no início do seu desenvolvimento, os carros a etanol ainda não estavam naquele patamar assim que podiam se dizer que era confiável e funcionava muito bem. Então os fabricantes resolveram, olha, se a gasolina caiu e está mais atrativa, vamos parar de desenvolver esse tipo de motor e vamos focar nos motores da gasolina. O que contribuiu para isso também foi o fato de que em 85, mais ou menos, quando terminou o regime militar, acabou o programa pró-álcool também. Então, com isso, os incentivos que foram dados aos produtores, aos fabricantes, deixaram de existir. E esses incentivos foram bem ruins para nós brasileiros. Por quê? Porque se em um determinado momento a ideia era trazer um combustível totalmente renovável, que a gente não ficasse dependente do mercado externo e tal, você sabe como é que é o brasileiro, né? O que aconteceu? Criou-se um monte de latifúndio, não gerou tantos empregos assim, afinal de contas, vocês devem lembrar dos chamados boia-frias. Esse era o maior emprego que a colheita da cana-de-açúcar gerava. Hoje em dia está até proibido, então esse emprego já nem existe mais, é tudo feito via coleta mecânica, é tudo via máquina, né? E no final das contas também o governo acabou se endividando, porque afinal de contas deu muito incentivo fiscal, não arrecadou tanto imposto, e você sabe como é que é o nosso governo, né? Ao invés de se planejar para gastar menos, eles pegam, gasta e depois a gente resolve. Isso não estou falando de governo A, B, C ou D, é um histórico do brasileiro de muitos anos. Mas bem, não vamos falar de política que esse não é o objetivo, né? Bom, o fato é, o motor etanol realmente é menos poluidor do que o motor a combustão. E em determinados momentos, existem estudos que provam que até mesmo a bateria, o carro elétrico no caso, ele também é mais poluidor do que o etanol. Ah, mas como se ele utiliza energia elétrica? Depende de onde essa fonte de energia elétrica surgiu, ou seja, se foi uma energia elétrica que foi gerada através de uma termoelétrica, que utiliza carvão ou outros combustíveis, ele realmente, o carro elétrico se torna mais poluente do que o carro etanol. E também tem a questão da fabricação do carro elétrico, que consome muito mais água, muito mais energia, e depois tem a bateria também, que ainda é um problema para ser reciclável. Então, enfim, também não vou entrar tanto nesse assunto agora, mas acho que o motor etanol pode ser sim uma solução de curto e médio prazo para nós. Porém, por que eu acho que não vai dar certo? Gente, enquanto em São Paulo, na região centro-oeste, o etanol é barato, aqui no Rio Grande do Sul, ele consegue ser mais caro que a gasolina em determinados momentos. Para vocês terem uma ideia, o litro da gasolina hoje está R$ 6,00. O etanol R$ 6,50 aqui no Rio Grande do Sul. É, meus amigos, é um fator absurdo. Por quê? Ah, porque nós estamos fora dos grandes centros, do transporte, não sei o quê. Não é só isso. Não é só isso. O fato é que os produtores de etanol, eles perceberam que eles podem ganhar muito dinheiro com esse combustível. Então, tu imagina o que vai acontecer no momento em que a nossa frota for convertida toda para etanol. Só tem uma coisa. Nós vamos pagar caro por isso. Cara, se eles hoje já usam a desculpa do açúcar para dizer que o seu é melhor fazer açúcar do que etanol, tu imagina a hora que o mercado estiver na mão dessas pessoas. Infelizmente, eu acho que o etanol, ele pode até ser uma solução viável se tiver um controle mais rigoroso em cima disso. Se evitar com que, se criarem formas alternativas de que a gente não seja vítima, digamos assim, de um mercado único e exclusivo. O carro flex, por exemplo, quando surgiu, ele era uma ótima alternativa. Por quê? O etanol estava barato naquela época. E estava barato por quê? Porque todas essas mudanças que aconteceram na década de 90 deixaram o custo do etanol mais barato. Afinal de contas, o produtor não tinha para quem vender. Todo mundo queria usar carro a gasolina. Eu tinha o carro a etanol em 2001. Tinha, não. Ainda tem até hoje, né? E esse carro era ridículo de abastecer. Hoje em dia eu tenho até vergonha de sair na rua porque ele gasta mais do que a gasolina e acaba sendo uma proposta não tão viável assim, né? Então, o que eu acho que realmente deveria acontecer aqui no Brasil? O nosso governo deveria investir em medidas que incentivassem, não a produção de etanol, como assim, a produção de carros elétricos, a produção de energias elétricas renováveis, como a energia solar, a energia eólica, e de que uma forma que tu não ficasse vítima depois. Por exemplo, que tu não fosse sobretachado na produção de energia solar em casa. Eu acho que essa solução seria a ideal para nós, consumidores, e principalmente para o nosso meio ambiente. Infelizmente, nós não fizemos nada nesse sentido até agora. Enquanto a Europa, que está, sim, se planejando para parar de produzir carros a combustão a partir de 2030, já vem com essas regras de incentivo, ó, há pelo menos 20 anos. Por isso que lá vai dar certo e por isso que aqui eu acho que os carros elétricos ainda não vão ter espaço tão cedo. É uma pena, porque eu gosto de carro elétrico, sim, apesar de eu gostar muito de carro a combustão, eu também curto um carro que tem um desempenho melhor e que não agride o meio ambiente. Bom, se tu tiver alguma dúvida e queira que ela seja respondida aqui nesse quadro, deixa aqui embaixo nos comentários. Se ela for uma mais abrangente a várias pessoas, eu posso trazer para vocês no próximo domingo. Valeu! Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá!